O Mínimo Buscando a Imagem A Escola te contam só meias verdades Imagine a bagunça se exalta os zumbidos pra o mare Meu herói é Arlindo Cruz O Rei de Madureira E Pastinha de Salvador Dante de Capoeira Enzinga Teresa Gandara A voz de Dona e Bonilara O samba meu santo e o meu violão Meu herói é Arlindo Cruz O Rei de Madureira E Pastinha de Salvador Mestre de Capoeira Enzinga Teresa Gandara A voz de Dona e Bonilara O samba meu santo e o meu violão A Escola te contam só meias verdades Imagine a bagunça se exalta os zumbidos pra o mare Meu herói é Arlindo Cruz O Rei de Madureira E Pastinha de Salvador Mestre de Capoeira Capoeira Enzinga Teresa Gandara A voz de Dona e Bonilara O samba meu santo e o meu violão Meu herói é Arlindo Cruz O Rei de Madureira E Pastinha de Salvador Mestre de Capoeira A Aiaia A Aiaia Enzinga Teresa Gandara A voz de Dona e Bonilara O samba meu santo e o meu violão O samba meu santo e o meu jalão A Aiaia A Aiaia 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 Aiaiaia Amém.